Olá a todos do canal sejam bem-vindos pessoal fazer um breve vídeo aqui para vocês mas daqui é o Dendobrio primoline né para vocês verem pessoal todos Dendobrio nessa época do ano inverno eles caem todas as folhas agora no fimzinho do inverno começa a brotação para vocês verem lá então quase todos Dendobrio cai todas as folhas fica só o vegetal e vem os botãozinhos tudo bem então vou estar fazendo um tour aqui para vocês pelo meu arquidário vou estar pausando e voltando para o vídeo não ficar muito comprido perfeito já já volto com o próximo voltando aqui pessoal mesmo Dendobrio primoline para vocês verem cultivado em lequinho de madeira com musgo na base da planta para vocês verem também as folhas todas amarelado né então cultivo na parte de cima do meu arquidário aqui tem mais eles ali esse daqui é o Dendobrio pariche pink esse daqui é o Dendobrio pierardi para vocês verem sem nenhuma sem nenhuma folha só botões até parece que a planta tá morta né mas não é ele cai todas as folhas e outro Dendobrio primoline aqui também para vocês verem totalmente sem folha o outro aqui também totalmente sem folha que é esse daqui pessoal a floração deles Dendobrio primoline esse daqui tá no vaso pessoal e vocês podem ver olha lá é um cake entendeu então aqui também é um cake que eu não tirei para vocês verem a floração no próprio cake tá no vaso plástico e totalmente sem folha e totalmente sem folha esse daqui é uma exceção pessoal é o Dendobrio formoso esse daqui é o Dendobrio rancóque pessoal também para vocês verem dá uma capengada nas folhas também mais um Dendobrio primoline que na verdade ele mudou para Dendobrio a filo né mas eu ainda chamo o nome antigo para vocês verem parece que a planta tá morta até um cliente comprou esses dias eu mandei desse jeito só que tava com um botãozinho começando a estourar aí eu falei assim só falta o cliente não ter conhecimento chegar e falar que a porta que a planta foi morta né mas pra vocês verem mais um Dendobrio rancóque também quase sem folha pessoal esse daqui é o Dendobrio anosmun com pierard então é um cruzamento do anosmun o anosmun com pierard pra vocês verem totalmente sem folhas mas também a quantidade de botões então esse daqui é o Dendobrio pierard com anosmun então todos eles pessoal pendurado bem perto próximo ao sombrite né outro aqui pendurado daqui até que não caiu as folhas muito não pessoal também bastante acho que floral esse daqui é o Dendobrio agregado esse daqui é uma planta da minha coleção pessoal minha coleção minha coleção particular já tá plantado nesse cachepô já tem uns 4 anos então tem um Dendobrio pessoal esse daqui é outro Dendobrio anosmun com pierard pra vocês verem como tá repleto de botões como tá repleto de botões então você imagina daqui tá aproximadamente um metro as haste as haste não né os bulbos também cultivo ele na parte de cima pendurado também pra vocês verem que maravilha quantos botão que maravilha quantos botões esse daqui é outro Dendobrio anosmun pessoal é tipo anosmun com pierard só que esse daqui pessoal saiu na variação alba né pra vocês verem todos todos sem folha também vocês verem a diferença dos botões isso daqui é um álbum imagina que maravilha então isso daqui é um cruzamento Dendobrio anosmun com alba ou quer dizer Dendobrio anosmun com pierard isso daqui saiu na variedade de alba bem mais claro olha o tipo aqui pra vocês dá uma olhada já a diferença dos botões perfeito deixa eu pegar um aqui também esse daqui é um Dendobrio também tem disponível no site também tem disponível no site não podia deixar de mostrar isso daqui que é o Dendobrio pichier esse daqui pessoal a floração dele dura muito esse daqui tá florido comigo já sei pra não pra falar meio por baixo já tá uns 8 meses florido porque ó pra vocês verem aqui ó cheio de haste seca então ele floresce e já vem outra haste então já tá comigo florido aqui uns 8 meses pessoal né olha o tanto de cake que vem então aqui é o Dendobrio Ibiki Dendobrio Ibiki aqui pessoal é o Dendobrio pariche pink também ó pra vocês verem bem sequinho bem sequinho também cultivo ele pendurado deixa eu ver aqui outra aqui pessoal Dendobrio Anosmon Albo Dendobrio Anosmo Albo Dendobrio Anosmo Albo também sem nenhuma folha esse daqui é o Dendobrio Tirsifloro com com Densifloro né então é um dos poucos que que mantém as folhas pessoal que não caduca as folhas então esse daqui é o Dendobrio Tirsifloro com Farmery com Farmery usamento esse daqui pessoal é o Dendobrio Densifloro né já tá até apontando o haste então esse daqui é o Dendobrio Densifloro muito grande pessoal aqui tá colocar aqui no chão mas imenso né tamanho da minha mão ó né folha dele ó imenso então é o Dendobrio Farmery deixa ele aí depois eu penduro ele mostrar aqui pra vocês o Dendobrio outro Dendobrio Formoso ó cheio de botões Dendobrio Formoso né então olha onde vem um botão aqui também então esse daqui é o Dendobrio Formoso da minha coleção pessoal os Dendobrio pessoal que tá em cachepô é vaso plástico tá tudo com mix de casca de pinos carvão e um pouquinho de musgo pra segurar a umidade tá bom pessoal e os da madeirinha estão todos com musgo na base da planta perfeito cultivo igual vocês estão vendo aqui pessoal mostrando na prática né pendurado rega tem o bico aspersor vocês podem ver lá em cima rego conforme a necessidade da planta ó aí cultivo os Dendobrio minhas micro nem sei se desoflomites filgramens todas minhas plantas juntas entendeu todas perfeitas né todas maravilhosas né todas juntas então pra vocês verem Cricastro Celugine Atleia tudo pessoal tudo juntas pra vocês verem chileiriana cerulha Laélia Laélia Giugliana Laélia Anguerelli Parnarica Prismatocarpa estão todas no mesmo ambiente Sofronites Valqueriana Ionopsis todas Gomesa então pessoal cultivo todas juntas como vocês estão vendo estou mostrando pra vocês né micro na rolha aqui e pessoal como eu falei é a divisão que vocês tem que fazer no espaço de vocês plantas que gosta mais claridade acima né do orquidário médio menos que eu gosta não tanto de claridade um pouquinho mais abaixo do sombrete mais sombreamento vai descer na planta e vai verificando então pega sempre a sua planta do orquidário né aqui pra vocês verem cimbidio dorato estoque né pafeopédio isso daqui tá perfeito isso daqui deu um funguinho na folha dele pra vocês verem deu fungo quando eu peguei ele fiz replante deu flor deu flor olha a brutação nova como tá linda sem nenhuma pinta sem nenhum ferrugem né olha isso daqui aqui ó sem nenhuma planta sem nenhuma mancha né maxilaria tenue folha e pra vocês verem deixa eu virar que vai ficar melhor a chileiriana cerule olha o enraizamento pessoal então pessoal cultivo todas no mesmo ambiente dosas sempre a altura certa né ventilação tem aqui uma a ciantera macropoda pra vocês verem pra vocês verem mudei recente né pra madeira olha o enraizamento aqui entendeu então cultivo todas no mesmo ambiente né tem a parte do fundo no orquidário lá é mais seca as plantas que gostam um pouco de mais seca mas ficar mais seca lugar mais né ventilado é naquele canto lá embaixo é um local mais sombreado com um pouco menos de ventilação então coloca as plantas que gosta muito lá que vai bem lá naquele canto de baixo a ciantera gróbia vai super perfeito né então eu vou dosando o local certinho que minhas plantas gostam olha aqui uma laélia púlmina vou virar a câmera de novo pra vocês olha o enraizamento olha lá onde tá aí o enraizamento na parede que aqui ó tem a tela olha lá tem tem espaçamento que eu fiz ó mais ou menos uns 15 cm da parede o meu telado então a ventilação vem por trás aqui e ventila todas minhas plantas né ó pra vocês verem né como estão as plantas então tem que fazer o que é melhor pras plantas pra planta pessoal coloca a planta no ambiente de vocês eu olho minhas plantas no mínimo dois a dois dias eu tô aqui olhando minhas plantas eu tô vendo essa planta como que ela tá se desenvolvendo se ela não desenvolve bem naquele cantinho eu mudo ela às vezes você muda a planta dois metros de distância de onde ela tava a planta já começa a responder bem já começa soltar enraizamento se desenvolver então tem que ser feito isso pessoal tá bom o vídeo ficou muito comprido e mais mostrar pra vocês minhas plantas mesmo mostrar pra vocês que no único ambiente é possível sim cultivar várias orquídeas mas sabendo dosar cada uma no seu espacinho certo vocês conseguem ter um sucesso tá bom então pessoal quem não é inscrito se inscreve no nosso canal nos ajuda aí dá uma força né compartilha nossos vídeos né sei que tem muitas pessoas que tem cultivo diferente ideias diferentes cada um né sabe o que é melhor pra sua orquídea né sempre procura assistir várias pessoas né pra pegar vários conhecimentos e aplicando no longo do tempo no cultivo de vocês né quando eu comecei também eu via bastante vídeo o que que eu fiz juntei todos o que era bom pra mim eu ia guardando o que não era eu descartava foi onde eu cheguei aonde eu estou com o meu cultivo né então no começo eu perdia muita planta né hoje pra mim perder uma planta é a coisa mais rara do mundo né perder a planta tem que ficar em cima tem que ter insistência eu falo planta é igual um filho um bebê você tem que tá ali olhando cuidando tendo perseverança ah tá meia tritinha nesse canto não gostou você já muda ela dá uma olhadinha vê o desenvolvimento e tá perfeito bom pessoal então só vou mostrar vou encerrar virar a câmera encerrar o vídeo aqui mostrar só mais um detalhe pra vocês tá bom fiquem com Deus e até o próximo vídeo olha enraizamento né floração botões né enraizamento mais aqui pra vocês verem né perfeito então é isso aí pessoal fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau